E um desentendimento entre um médico e um vereador de Catanduva provocou tumulto no Centro de Especialidades Médicas da cidade. Olha só, gente, de acordo com a Guarda Civil Municipal, a confusão começou depois que a filha de uma paciente não aceitou a recomendação médica e exigiu outro tipo de encaminhamento. Ela entrou em contato com o vereador Maurício Gouveia, que foi até o local. Durante o bate-boca, uma mesa e um computador foram quebrados. Os dois foram levados para o plantão policial para depoimentos. A Secretaria de Saúde de Catanduva informou que vai abrir um processo administrativo para apurar a conduta do profissional envolvido no caso. A gente entrou em contato também com a assessoria do vereador Maurício Gouveia, mas a gente não teve um retorno até agora.